e aí galera beleza aqui que tá falando o joão lar dos games tudo bem vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo esse vídeo aqui mais um vídeo aí do conhecendo os colossus o décimo primeiro episódio e vamos partir para o vídeo e vamos começar pela ficha técnica do colosso o nome dele é celosa ele é o décimo primeiro colosso do game ele tem altura de 12 pés ou 3,6 metros 3 metros e meio né o comprimento de 18 pés ou 5 metros e meio e também e o peso de 5 toneladas pelo tamanho do colosso eu achava que esse que ele seria bem mais leve do que isso mas enfim essa daí foi a ficha técnica do celos o colosso e este daqui é o segundo colosso do game que não é lá um colosso ele é até bem menor do que o curomori porém ele é muito mais rápido e muito mais apelão o celoso é bastante forte e bastante rápido também porém com essas qualidades ele consegue ter medo de fogo cara logo aquilo que ele tem o dever de proteger ele tem medo esse colosso aqui também é muito apelão é muito difícil de escapar das chifradas dele quando a gente está em terreno aberto e depois que ele te acerta uma é praticamente morte na certa ele vai apelar demais não vai deixar você nem levantar direito a melhor parte da luta é certamente quando você consegue montar no celosa é praticamente um rodeio ele vai tentar tirar você de todo custo de suas costas é realmente muito foda batalha seu desenho de desenvolvimento é bem bacana representando um touro até mesmo um leão e é um dos meus colosso favoritos com toda certeza cenário um buraco embaixo da grande ponte é um lugar bem misterioso parece ser um templo de adoração talvez para o dorme e o que mais me chama atenção nesse lugar é o fogo que o celosa tem que proteger eu realmente não faço a mínima ideia como que o fogo ainda está aceso talvez o dorme mantenha a chama acesa mas a pergunta crucial disso é o porquê já que não tem nenhuma população mais nessas terras então por que manter a chama acesa e tem mais o porquê que o celosa tem o dever de proteger ela enfim são muitos porquês são muitas perguntas e realmente é uma arena bastante intrigante talvez a coisa mais intrigante de todo o game né curiosidades se você subir no celosa com bastão chamas ele vai ficar correndo um pouco mais rápido do que o normal ele vai ficar que nem louco indo para lá e para cá tentando se livrar do fogo é bem bizarro e quando o fogo apaga ele volta ao normal pelo menos né quando você derruba o celosa do tempo ele vai ficar desacordado um tempo lá até a hora que você for atacar uma flecha ou ir lá mexer com ele para ele poder voltar só que tem um porém se você não mexer com ele não importa o tempo que demore ele não vai acordar você pode deixar seu videogame ligado o dia inteiro ele não vai sair de lá é bem bizarro mesmo tanto celosa quanto cenope são descritos pelo dorme como um guardião ea música que toca nas suas batalhas é uma chamada liberta de guardia toca nessas duas batalhas e também na do cura mori será que esses colossus tem alguma coisa em comum o celosa é o único colosso do game que o jogador tem que lutar com ele com uma arma que não seja o arco ou a espada no caso é a tocha em chamas o celosa também é o único colosso do game que demonstra medo né porque ele tem medo do fogo até a cara dele muda meio de formato e parece que ele fica até triste quando a gente tá com o taco de fogo na mão é bem estranho o celosa mede 3.6 metros de altura por 5.4 de comprimento que é mais ou menos o tamanho de um elefante africano adulto cara é bem bizarro até que ele não é tão pequenininho assim né pra gente enfrentar teorias sobre teorias digam aí nos comentários na opinião de vocês como com aquela chama do tempo ainda tá acesa e o porquê de que ela tá acesa então deixa aí nos comentários a sua teoria beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele like favoritas possível comenta aí que tu achou e se não tá no canal se inscreve me segue lá no twitter curte a página no face e me desculpa em qualquer coisinha no vídeo se o áudio tiver é meio estranho é que eu tô gravando isso aqui de madrugada então não posso falar muito alto tá e eu volto com o próximo vídeo beleza até mais